No módulo passado a gente viu como é que se treina um modelo recorrente desenrolando a rede em que cada palavra é uma nova saída e a gente tenta treinar essa rede tentando prever a próxima palavra. Então cada palavra que aparece faz com que o efeito dela se propague várias vezes até o começo da sentença e dessa forma a gente treina a rede recorrentemente. E esse modelo agora vai ser posto para funcionar numa arquitetura que é muito popular, que começou com as redes recorrentes e perdura até hoje em dia em várias outras arquiteturas, que é o modelo sequência para sequência. Então o que é esse modelo sequência para sequência? Modelo sequence to sequence, sec to sec, é para tratar de diversas tarefas de processamento de linguagem natural que lidam com sequências. Por exemplo, a mais tradicional é a tradução. Você tem uma sequência de palavras, sei lá, em francês e quer traduzir ela para o japonês. Então são duas sequências. Ou você quer responder uma pergunta. Então uma sequência é a pergunta e a outra sequência é a resposta que você vai gerar. Outra forma de fazer sequência, sequência, por exemplo, é fazer a tradução de áudio para texto. Speech Recognition, reconhecimento de fala. Então você recebe uma sequência que são sinais de áudio coletados no microfone e traduz isso para uma série de palavras que correspondem ao áudio inicial em português. É o que seria a geração automática de legendas para falas. Então esse sec to sec, ele é muito popular e ele usa uma característica importante das redes recorrentes que elas não apenas são capazes de processar sequências, mas elas também são capazes de gerar sequências. Então uma rede certamente vai codificar a sequência de entrada e a segunda rede vai pegar essa sequência codificada codificada e gerar uma sequência de saída. Essa é a ideia do sec to sec. Então outro nome para essa arquitetura sec to sec é a arquitetura encoder decoder. Então que a primeira fase, a primeira rede recorrente faz uma codificação encoder e a segunda faz uma geração decoder. Então aqui está um exemplo clássico de uma rede encoder decoder que é formada por duas redes recorrentes. O encoder processa inteirinho a sentença de entrada e gera uma codificação e para. E a partir daí o decoder funciona. Pega essa codificação, gera a primeira palavra, com a primeira palavra e a codificação gera a segunda, com a segunda palavra e a codificação modificada gera a terceira e assim sucessivamente num processo de geração de texto aqui. Então nós temos duas redes recorrentes neurais. A primeira chama encoder, que gera a codificação e a segunda chama decoder, que gera uma nova sentença, talvez em uma outra língua. Então aqui nós temos uma codificação encoder decoder em português. Nós temos o pássaro pequeno alçou o seu voo. Isso é traduzido para o inglês como the little bird took its flight. Então um vetor de tamanho fixo e um decoder também de tamanho fixo. Muito bem. Como é que funciona o decoder? O decoder recebe na entrada, o sinal passou tudo pelo encoder. Processou todas as palavras do encoder e gerou uma codificação. E o decoder não está funcionando. Quando o decoder começa a funcionar, ele recebe a codificação vinda do encoder, que é a camada intermediária, aquele H que é retroalimentado na saída do encoder. Ele gera essa codificação, ele é encarado como se fosse uma codificação de toda a sentença de entrada. E a gente começa, cutuca o decoder também com uma entrada que é o start. Aí você pega esses dois aqui, ele produz uma nova, uma saída, que então a partir do C e do start ele produz o dan e gera um novo estado oculto intermediário. Com esse estado então intermediário e a palavra que foi gerada na saída, ele agora é a palavra de entrada, então com a primeira palavra e a codificação modificada, a gente gera a segunda e também gera uma nova codificação modificada. Então com a segunda palavra e a codificação modificada, a gente gera a terceira. e uma codificação modificada, então com a terceira palavra e a codificação modificada gera a quarta assim sucessivamente, até que o caractere especial EOS é gerado e o processo termina, EOS quer dizer end of sentence então, na verdade, o processo do decoder é um processo de autoalimentação a gente tem aqui as palavras de entrada que muitas vezes são transformadas como um embedding então como a gente viu em partes anteriores do curso, a gente codifica as palavras como vetores essas palavras são utilizadas na entrada do encoder vai gerando o estado intermediário, a segunda palavra, o estado intermediário e o estado intermediário oculto da última palavra, que depois do ponto de interrogação é a codificação dessa sentença inteira, ela é encarada com a codificação e aí a gente põe uma palavra inicial, também codificada e dá o start no sistema então a gente vai com a codificação gera a primeira palavra, ela é realimentada e a codificação modificada gera a segunda e assim sucessivamente até que a gente gera uma palavra reservada, especial para indicar que é a última palavra que nós temos no sistema muito bem e isso possibilita a geração de um modelo neural de linguagem um modelo neural de linguagem é algo que codifica a linguagem aliás, aqui nós temos uma linguagem de codificação pode ser, por exemplo, o português e uma linguagem de decodificação que pode ser o inglês ou pode ser uma linguagem de codificação também no inglês para uma pergunta e uma linguagem de codificação da resposta também no inglês então nós temos aqui várias possibilidades como é que é o modelo dessas coisas? o encoder é o modelo de rede recursiva normal em que a gente viu na aula passada durante o treinamento então a camada intermediária ela é uma função do estado anterior da camada intermediária e do carácter de entrada codificado como resultado de um embedding, por exemplo e cada palavra gerada pelo sistema a gente está tentando prevê-la baseada nas palavras anteriores vistas até o momento então cada palavra é uma probabilidade gerada aqui por exemplo com uma função softmax da palavra atual essa que está aparecendo dada a todas as palavras anteriores e a gente tenta maximizar a probabilidade da sentença isso é o encoder uma rede recorrente normal como é que a gente treina o decoder então o decoder agora ele é uma função como a gente viu do código inicial da palavra anteriormente produzida a primeira palavra aquele start ou go como é que você quiser chamar ela e do estado oculto e do estado oculto gerado na versão anterior então aqui ele é ele é muito parecido só que o que é a entrada para ele é o que foi gerado anteriormente e na posição zero o gerado anteriormente é aquela aquela palavra especial de start e a função aqui o estado intermediário gerado no instante anterior nós vamos tentar prever qual é a palavra a ser gerada agora baseada em todas as palavras geradas anteriormente e o código isso é uma nova função com essa cara aqui F só que chamada G exatamente do estado intermediário atual da palavra anterior e do código e como é que a gente vai gerar esse Y a gente vai ver qual é a palavra que maximiza a probabilidade de que eu estou gerando a palavra certa então eu vou pegar essa probabilidade aqui vou calcular ver todas as possíveis palavras que estão no meu vocabulário ver qual delas é que maximiza essa probabilidade aqui e essa vai ser a palavra que nós vamos gerar no sistema então é dessa forma que a rede recorrente decoder gera uma saída maximizando a probabilidade da saída qual é a palavra mais provável de ser emitida nesse momento e com isso nós temos várias possibilidades de utilizar uma rede recorrente a rede sequencial fit forward ela é você tem um elemento na entrada e um elemento na saída quando você tem uma rede recorrente você pode ter um para vários você pode ter um carácter de entrada só uma entrada e isso aí gera uma sequência como se a codificação esse é o que faz um decoder você pega a codificação gera uma saída essa saída mais a entrada gera uma outra gera uma outra gera uma outra você pode a partir de um único peteleco inicial você ter uma saída inteira a gente pode ter vários para um quando a gente pega exatamente o que o decoder faz a gente põe a sentença o encoder faz perdão a sentença inteira é inserida e no final a gente tem aqui a codificação da sentença a gente pode ter algo que é vai entrando e vai saindo vai entrando vai saindo e obviamente o que vai sendo gerado aqui depende da entrada e do passado também e por fim a gente tem o encoder decoder que primeiro é a entrada codifica a entrada inteira e depois a saída então é a composição desse many to one para esse one to many aqui gera o many to many que é o encoder desse jeito esse many to many não é o encoder o encoder decoder desculpa o encoder decoder é desse jeito aqui desse segundo jeito muito bem onde o tempo da entrada e da saída são diferentes e é isso que diferencia o encoder decoder desse many to many aqui à esquerda então uma das vantagens da categoria encoder decoder está ilustrada nessa brincadeira aqui que o cara como é que você faz para melhorar estatística ou learning você tem que fazer um monte de coisa aqui o que você pode fazer para melhorar sua performance é colocar uma camada a mais da mesma forma como uma rede fitfort você podia ter duas, três camadas aqui também nós temos duas, três camadas então a gente pode ter por exemplo uma rede encoder decoder de duas camadas sem nenhum problema e existem várias outras formas de fazer isso a gente pode ter uma camada num sentido e uma camada no outro sentido a gente vai ver isso mais para frente são redes bidirecionais mas simplesmente estocando empilhando uma uma camada a mais a gente consegue melhorias de performance porque a gente tem mais informação armazenada a gente tem mais padrões que a rede consegue detectar a gente tem mais padrões que a gente tem mais padrões que a gente tem mais padrões